Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa leitura que vai trazer para você algum insight, alguma ideia sobre o teu máximo potencial. O que te impede de ser o máximo que você pode ser? E o que te ajuda ou pode te ajudar nessa caminhada? Então, o tarô pode te ajudar, tá? Lembrando que não é previsão, mas uma orientação, uma dica, algo que pode acordar em você para as suas possibilidades, para os seus questionamentos, para o seu discernimento, tá? Eu trago um deck de tarô e um deck de oráculo e três opções. Opção número um, a turquesa. Opção número dois, a praziolita. E opção número três, a florita amarela. Qual dessas chamou mais a sua atenção, trouxe para você alguma reflexão, algum sentimento, algum insight, assim, de... É, aquela ali. Se for necessário, feche os olhos, pause o vídeo, respire fundo e pense nos teus potenciais ou naquilo que você acha que te bloqueia, que te impede. Pense sobre isso. Escolheu? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui as outras duas opções. E vamos ver o que o tarô pode te dizer, como ele pode te ajudar. Opa. Nossa, as cartas estão pulando aqui, né? Olha isso. Às vezes a energia está bem... Em movimento, assim, sabe? Fazer assim. E as o tarô pode te fazer. Vamos ver a orientação do oráculo. Uso de serimento. Então, vamos lá, vamos ver. Bom, aqui fala, essa tiragem é direcionada, digamos assim, a uma pessoa que tem uma sede de realização gigantesca. Uma vontade de trabalhar, de criar, de fazer acontecer. Alguém que pega pesado. Eu arriscaria até dizer que é alguém do signo de terra, né? Mas isso aí, é claro que essa tiragem coletiva vai para muitas, diluída para muitas energias. Porém, tem algo dentro de você que te, digamos assim, algumas crenças, alguns valores que você carrega e que, de alguma forma, bloqueiam o teu crescimento. Então, é como se você justificasse determinadas posturas na tua vida através de crenças e valores que não são seus. Por exemplo, toda pessoa rica é má. Toda pessoa que cresceu na vida é corrupta. Toda pessoa que passa necessidade é bem vista aos olhos de Deus. Então, perceba que existem crenças e valores aqui relacionados à prosperidade, à abundância, ao dinheiro que impedem que você extraia o teu máximo potencial. O quanto a ambição para você é mal vista ou bem vista? Você entende o que é ambição? Você entende que você correr atrás de coisas materiais não impede que você seja um ser espiritual? A questão é, você se escraviza por essa busca ou você utiliza esses recursos, inclusive para fazer o bem? Inclusive para ajudar as outras pessoas, entende? Então, perceba que aqui existe um excesso de crítica que você coloca na expansão, no crescimento, na abundância e que fazem você ficar meio paralisado, sem muita força, sem muita vitalidade, sem muita energia para conquistar mais, para agir. Então, é preciso que você entenda isso tudo, clareie na tua mente o teu código de regras diante da vida e que você possa unir o lado material com o lado espiritual, através de um discernimento, através de um estudo da sua própria personalidade, através de um entendimento real da vida. Se nós pensarmos que tudo que existe nesse mundo é criação do divino, é ou não é? Há algo nesse mundo que não seja criação do divino? Não, tudo é força, tudo é energia. O uso que se faz das forças e das energias é humano. Então, sim, tem pessoas que usam mal os recursos financeiros, ou os recursos da natureza, ou qualquer tipo de recurso, até a educação. Tem pessoas que vão usar mal, tem pessoas que vão prejudicar os outros através da intelectualidade. Vão usar do poder da palavra para iludir, mentir, enganar, desorientar para as suas próprias ideias, que nem sempre são as melhores. Então, perceba que aqui você precisa tomar posse daquilo que é real para você, daquilo que está na sua alma e no seu coração. É preciso que você entenda o valor do prazer na sua vida. Que você entenda que sim, é possível conquistar os seus sonhos, sim, é possível ter uma vida abundante, e que isso não te desmerece aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade, aos olhos de ninguém. A força da materialidade, ela é fundamental nessa vida. Nós precisamos de hospitais, de equipamentos caros, e isso quem viabiliza é o dinheiro. Nós precisamos de casas de abrigo para pessoas carentes, para idosos, para órfãos. E isso que viabiliza é o dinheiro. Então, não é o dinheiro que é ruim ou que é sujo, são as pessoas que o usam. Assim como você pode usar qualquer coisa. Tem pessoas que usam a palavra divina, aliás, desde sempre na humanidade, a palavra divina foi usada como instrumento de tortura, de medo, de opressão, de ditaduras, de, enfim, um rastro de dor e sangue. E por isso eu desconsidero a ideia da divindade? Não. Eu entendo que a expressão que aquelas pessoas usaram nas épocas em que elas foram utilizadas, foram mais. Porque refletiram as sombras das pessoas que as usaram. Então, desconsiderar a força desses valores na tua vida e o prazer que elas podem te trazer te atrasa, te segura, limita o teu máximo potencial. Essa carta fala também que talvez você precise, essas duas, expandir seus conhecimentos técnicos. Você precisa estudar, precisa ir além, precisa pesquisar, precisa fazer novos cursos, enfim. Não importa que sejam em relacionamentos humanos. Busque conhecimento, busque entender, discernir através de um cabedal de conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, quando tem um conto oriental, que uma pessoa queria chegar ao mestre, queria aprender tudo com o mestre. E o mestre estava lá sentadinho, mais ou menos isso eu não lembro direito. E o mestre estava sentadinho e ela falou, por favor me ensina, por favor me ensina. E o mestre lá sentado e parado. Ah, porque eu quero saber disso, eu quero saber daquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei isso, eu sei... Eu, 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 eu. Aí o que que aconteceu? O mestre ficou caladinho, pediu para esse discípulo servir o chá. E aí quando ele serviu o chá, começou a transbordar. E o discípulo ficou, mas o mestre está derramando, está bom, é suficiente? Ele falou assim, olha, a sua taça está muito cheia. Se você quer aprender algo, você precisa estar com a taça vazia, para que ela possa se encher de novos conhecimentos. Então aqui, fala que você talvez esteja cheio, cheia de conhecimentos que vem bloqueando a tua vida e que é através do conhecimento de novas possibilidades, de novas ideias, de novos saberes, esvaziando a sua taça, que você vai conseguir dar um fluxo melhor à questão material na tua vida, para atingir o teu máximo potencial. E eu vou te dizer, teu potencial de realização é gigantesco. Então, vamos lá. Use o discernimento. Não há necessidade de acreditar em algo. Olha, gente, como é tudo tão perfeito, né? Para quem entende de tarô, sabe a leitura que eu fiz aqui, que tem a ver com as cartas e não achismo meu, né? Use o discernimento. Não tem necessidade de acreditar em algo que não ressoa com você. As verdades pessoais podem mudar as perspectivas e expandirem. Essa palavrinha aqui, shift, eu nunca sei o que quer dizer. Então, expanda, use o seu discernimento, estude, aprenda, esvazie a sua taça. Uma taça cheia, ela não consegue absorver mais nada. Se eu tenho verdades absolutas, eu não consigo crescer. Então, perceba que as tuas convicções, crenças e valores a respeito do prazer, do conforto, da vida tranquila... Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que elas têm que se matar de fazer as coisas para conseguir ter uma vida boa. E, às vezes, elas já têm uma vida boa. Mas é a questão que o foco está no porvir, no que eu preciso ter, no que eu preciso conquistar. E, à medida que eu conquisto, eu coloco aqui na gavetinha, opa, agora eu quero mais, agora eu quero mais, agora eu quero mais. E, aí, você não consegue ter essa percepção do que você já tem, do que você já pode usufruir como conquista, como prazer, como conforto. Então, faça essa análise do que você já tem e busque conhecimento com a taça vazia, deixando de lado algumas posturas rígidas. rígidas, tem muito de rigidez aqui, deixando de saber. É tão difícil, né, gente? É muito difícil. Eu falo por mim, assim, de verdade. Eu também tenho essa dificuldade. Então, a questão é, quando nós nos tornamos mais maleáveis, mais abertos, mais vazios, nós nos tornamos mais aptos a crescer. Então, é isso. Teu potencial é gigantesco. Corre atrás do conhecimento que você vai explodir de novas infinitas possibilidades, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E aí, vamos lá para quem escolheu a segunda opção. Brasiolita. Eu vou colocar aqui pelo meião, porque senão corre o risco delas saírem de novo. Não que elas não possam sair de novo, mas às vezes a gente não pode ficar embaralhando aqui muito tempo, e aí é erro de embaralhamento mesmo, né? Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 2. Vamos lá. Vou colocar mais certinho aqui, né? E vamos lá para, deixa eu colocar aqui para o meu também, o conselho do tarô. Já caiu esse aqui? Vamos aproveitar? Bom, vamos lá. Aqui, esse jogo, um outro rei, né? Um outro rei apresentando você aqui. Já saiu na primeira opção. Então, esse jogo vai falar que o teu potencial, ele está muito ligado à intelectualidade. Aquilo que você pode colocar no mundo como as tuas ideias. O teu saber, aquilo que você construiu durante toda a tua vida como entendimento. Tudo que você leu, tudo que você aprendeu, tudo que você observou da vida. A vida é uma grande escola, uma grande biblioteca, é o melhor curso, na minha opinião. Não desconsiderando o saber que as instituições podem nos trazer, não estou desconsiderando. Muito pelo contrário, eles expandem a nossa percepção de vida, né? Trazem um lastro de conhecimento que é fundamental. Porém, aqui fala que tem um saber também que é teu, que vem não só dessa vida, mas vem de outras vidas. Enfim, uma sabedoria, um senso de lucidez que você tem a respeito do mundo, né? E conhecimento mesmo. Isso tudo pode ser colocado na vida de uma forma maravilhosa. Mas tem algo aí que te segura. Talvez seja o teu perfeccionismo. De você querer que as coisas saiam exatamente do jeito que você planeja, determina, imagina. Então, talvez você esteja perdendo tempo organizando ideias. Vamos supor, vamos supor que você queira escrever um livro. E você já tem todo o conhecimento para isso. Você quer lançar um curso, já tem todo o conhecimento para isso. Você quer atingir, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado. E tem toda a capacidade para dar conta desses novos processos na tua vida. Mas você fica lá perdidão, perdidona, com medo. Fica acreditando que ainda é insuficiente, que ainda falta, que ainda não está pronto. Então, tem muito aí de você ficar girando numa rodinha de rato, sem sair do lugar, porque você fica preso naquilo que deveria ser. Ao invés de colocar logo a tua mão na massa. De começar a agir. Você já está pronto. Você já tem as condições necessárias para isso. Mas o que te impede é interno. O que te impede não é a tua capacidade em si, mas a visão que você tem da sua capacidade. Entende? Então, é preciso que você coloque a tua força no mundo. Coloque, sabe, a tua vontade para agir. Aqui, é possível também que você esteja ouvindo críticas de outras pessoas. Que você esteja limitado, porque as pessoas vêm te dizer, ah, não, olha, isso não está bom desse jeito. Aquilo seria melhor. Não, não faz assim, não. Faz de outro jeito. Entende? Mas você tem a capacidade de discernir o que é melhor. Você já construiu esse saber. Você já tem um astro. A gente está falando aqui de um rei. Não está falando de alguém que coloca as coisas sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma. Tem pessoas que são rádios, assim. Elas absorvem de um lado e elas só transmitem aquele conhecimento, aquela informação. Mas não necessariamente elas aprenderam aquilo. Entende? Mas não é o teu caso. Você sabe. Você não está sendo um reprodutor de ideias. Não está sendo um, sabe, um gravador, assim. Você grava uma ideia e repete ali. Não. Você sabe. Sabe de verdade. Entende. Conhece. Se aprofunda no conhecimento. Mas está dando, talvez, ouvidos a críticas também. Só que a questão aqui é você reunir forças dentro de você ou também buscar suporte para essa empreitada, para esse sonho, para esse desejo que você tem aí no seu coração. Esse desejo de realização que passa pelo intelectual. Entende? Você tem essa capacidade de ir longe, de ir além, de alcançar, inclusive, se for o caso de algo para o público, de alcançar públicos distantes de você, que vão além da tua... daquilo que você acha que é possível. Você entende? Mas é preciso que você abra esse conhecimento para o mundo. Se você continuar aguardando, você não vai chegar a lugar nenhum. O teu conhecimento, ele é só para você? Um conhecimento sem uso, ele se perde por inútil. Então, aqui fala dessa gigantesca capacidade que você tem, intelectual, mas que está guardada, que está reclusa. E aqui, o que que fala? Você vai, através desse processo... Olha que interessante. Através desse processo intelectual que é tão fundamental e importante para você, você vai conseguir alcançar níveis emocionais importantes na tua vida. Muito interessante essa tiragem. Se você vem se guiando somente pela intelectualidade, se você colocar essas tuas forças no mundo, colocar para agir, abrir o teu conhecimento de uma forma generosa, amorosa, você vai atingir uma dimensão no teu coração que vai trazer um olhar novo para a vida e para as pessoas. Você vai ser capaz de olhar as pessoas com outros olhos e, por consequência, a si mesmo. Tem muito de crítica aqui e críticas que você pode lançar aos outros e críticas que você, com certeza, lança a si mesmo. Mas esse processo de colocar no mundo o teu saber, de conversas... Ah, não, não tenho nenhum projeto nesse sentido. Você fala das suas ideias, você divulga as suas ideias, você troca as suas ideias generosamente para quem vem te procurar, para quem está precisando, para quem quer, para quem busca. O teu saber pode ser motivo de crescimento para as pessoas quando você dá uma aula como voluntário em alguma instituição. Aqui fala de um saber solidificado e profundo. E ele pode ficar fechado para pessoas que não vão saber usá-lo corretamente e ok, e é por aí mesmo. Mas ele pode se abrir para pessoas que te buscam, para pessoas que anseiam por esse conhecimento. Então, seja no teu ambiente de trabalho, com um parceiro, uma parceira, com a tua família, com as pessoas à tua volta, com os teus amigos, você tem um saber que pode e deve sair de você, alcançar novas mentes, outras mentes. E isso vai desencadear em você um processo emocional muito interessante. Coloque limites. Honre e mantenha o seu próprio espaço físico e emocional. Só você pode fazer isso de forma eficaz. Respeite seus sentimentos e permita que os outros sintam os deles. Essa carta é muito semelhante à carta da sacerdotisa. Então, aqui, essa jogada vem dizer para você que você não precisa lançar pérolas aos porcos. A ideia não é essa. E também não é de ficar perdido em críticas alheias. A ideia é que você coloque essas barreiras, esses limites, até para você mesmo. Mas também honrando o seu espaço físico e emocional. Não é necessário que você faça aquilo que te violenta. Mas que você use o seu saber de uma forma elevada, generosa e amorosa. E respeitando sempre os teus limites, o teu espaço, os teus sentimentos. E permitindo que as outras pessoas também tenham os sentimentos, ideias e concepções. Então, se você cair na crítica de como as coisas devem ser feitas, críticas aos outros e a você mesmo. Perceba, é preciso colocar limite nisso. É preciso perceber, poxa, aqui eu estou extrapolando. Enquanto eu olho o fazer, o saber do outro, eu não aprimoro o meu próprio. Então, perceba que é preciso uma correção nesse sentido. Mas que esse processo, se você angariar as tuas forças internas para realização, vai se abrir um espaço emocional na tua vida muito interessante. Tá bom? Veja se isso faz sentido para você, tá? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E para quem escolheu aqui, a opção número 3, a florita amarela, vamos ver o que as cartas podem trazer. Como você pode explorar o máximo do teu potencial. O primeiro jogo falou de um potencial material. O segundo jogo falou de um potencial intelectual. Qual será o seu? Com certeza você tem um potencial aí gigantesco. Um potencial de realização, de vitória. Um potencial, inclusive, espiritual. Eu arrisco dizer que você é um psicólogo, um terapeuta. Vamos lá. Esse aqui. Exercite a gratidão. Vamos chegar mais para cá, né? Para ficar tudo visível. Bom, esse jogo vem falando que você tem questões aí relativas a baixa autoestima. Você tem um poder gigantesco de brilho, de ser capaz de harmonizar todas as tuas forças dentro de você e alcançar grandes coisas na tua vida. Aí você fala, não, Fernanda, mas eu não tenho nenhuma ambição. Grandes coisas elas passam, principalmente falando aqui do 6 de Paus, a gente vai falar de uma expansão de consciência gigantesca, de sucesso material, de sucesso intelectual em todas as áreas. Aqui tem um brilho e uma luz que são parte da tua personalidade. Quem você é? Do teu carisma, da forma como você sorri, da forma como você se movimenta na vida, da forma como você é caloroso ou calorosa com as outras pessoas, do carinho que você coloca no mundo, da alegria, da vitalidade, da vibração. Então, tem muito aqui dentro de você a crescer. E talvez tenha aí, não sei, a presença de alguém que pode ter sido muito castrador na tua vida, castradora. Uma pessoa que pode... Você vai relacionar, mas não no sentido de ah, foi sim, por isso eu sou assim. Sabe, todos nós somos porcos e espinhos, a gente se espeta o tempo todo, a gente se machuca o tempo todo e faz parte do aprendizado aqui. Para que nós possamos perceber os nossos próprios espinhos. Então, aqui, a ideia não é você entrar numa postura nem de acusação, nem de vitimismo. É de reconhecimento. Eu tenho estruturas dentro de mim que atraem pessoas que são castradoras, pessoas que são tirânicas na minha vida. Geralmente, as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas atraem pessoas abusadoras, no sentido de pessoas que vão oprimir, mandar, gerir a vida do outro. Então, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você faz isso, você faz aquilo, olha assim que é o certo, essa é a verdade, e pá, 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 e pá, pá, pá. Pessoas altamente controladoras. Mas por quê? Se dentro de você, você acredita que não tem condições de gerenciar a sua vida, se você não é capaz de conseguir coisas melhores para você, se você duvida da sua capacidade intelectual, das suas vontades, das suas intuições, das suas percepções, se você tem dúvidas a respeito de quem você é o tempo todo, você abre espaço na tua vida para que outras pessoas venham fazer esse trabalho. Entende? E aqui, fala justamente para você tomar posse da sua vida. Aqui, fala justamente para que você pegue tudo aquilo que você viveu, que você conseguiu sair lá das cinzas. Aqui, é um processo, muito provavelmente, de alguém que está se reconstruindo, refazendo a própria vida. Alguém que vem de um, sabe, de situações bem dolorosas e difíceis e está se reconstruindo. E para se reconstruir, primeiro, você pode buscar ajuda com pessoas que sejam bem centradas, bem lúcidas, bem justas, bem corretas, como esse rei aqui de espadas. Alguém que realmente tenha discernimento, não seja apenas um, digamos assim, alguém que vá querer dominar a tua vida, mas alguém que vá te dar suporte, orientação, discernimento, aprendizagem, para que você alcance novos rumos. E quando você fizer isso, você vai descobrir um novo eu. Você vai descobrir a tua essência, algo que está dentro de você e que você não tinha percebido ainda. Você vai passar por processo de desconstrução e reconstrução. Você vai começar a validar suas próprias opiniões. Então, o teu potencial é de muito sucesso. Essa carta, sim, no sentido mais básico dela, é o sucesso. Por que o sucesso? Porque eu harmonizo energias, vontades, desejos e me realizo como ser humano e a partir disso eu desconstruo aquilo que não sou eu e me reconstruo de uma forma muito positiva. Aqui é um trabalho que vai precisar a tua confiança. Vai precisar que você entenda que tudo isso que aconteceu ou vem acontecendo na tua vida é para o teu máximo bem. É para extrair de você a tua máxima luz, o teu máximo potencial. Entende? Então, não flua diante dos desafios que podem estar acontecendo aí na tua vida, que as pessoas têm trazido para você. Pessoas e situações que te bloqueiam, que te impedem, elas são os teus professores no sentido de que elas te incentivam a ganhar identidade, a ganhar força interna, a ganhar vontade. A frouxidão forma homens fracos. Então, se, em geral, eu tenho, eu vejo muito esse erro na educação hoje em dia. Pais que dão tudo para os filhos, pais que não educam para a frustração, pais que não educam para o esforço próprio, e eu não estou criticando, gente, eu estou alertando, né? Eu sou mãe também, errei também e acertei também, mas quando um ser humano, ele cresce tendo tudo, sem ter que fazer nenhum esforço para conseguir as coisas, pode ser uma pessoa mais rica, pode ser uma pessoa mais pobre, tanto faz, né? O esforço que a criança tem que fazer, ali, a criança, ela vai permanecer criança durante o quê? 10 anos da vida? 12? E daí, o resto da vida vai ser um adulto. Então, você não educa uma criança como criança, você educa uma criança já prevendo o adulto que essa pessoa vai ser. E se eu dou tudo para uma criança, ela vai entender que o mundo é assim. E aí, como é que ela vai fazer na vida? Uai, o mundo não me dá, as pessoas não me dão, eu não tenho capacidade para conseguir. O maior efeito da forma como se educam as crianças, na maioria das vezes, dando tudo, oferecendo tudo, o que fica de mensagem para a criança é eu ganho tudo porque eu sou incapaz de conseguir pelas minhas próprias forças. Lá dentro fica essa mensagem muito clara e cria uma insegurança, um sentimento de incapacidade. Então, perceba que qualquer que seja a dificuldade que você tenha passado, de pessoas que podem ter te pressionado muito, te fortalecido a ideia dentro de você de que você não era capaz de conseguir as coisas, perceba que foram professores, professores que te ajudaram a chegar onde você merece e vai chegar. Mas é preciso que você se redefina, redescubra, desculpe, que você perceba o teu potencial de reconstrução e de construção. Você tem essa capacidade. você tem a capacidade de sair das cinzas e alcançar o sucesso. Exercite a gratidão. Cada um é co-criador daquilo que compartilha como experiência com a vida. A gratidão por todas as coisas supera a nossa resistência aos desafios e estimula o nosso crescimento. Então, perceba e agradeça e perdoe tudo ou todos que tiveram uma influência negativa na tua vida, prejudicial. Perdoe e agradeça, porque essas pessoas estão abrindo para você o potencial de você ir muito além, de você se conhecer, de entender que as barreiras que você construiu podem ser desconstruídas. Aqui é um processo de desconstrução. Inclusive, essa carta me fala que talvez você precise buscar auxílio terapêutico para reavaliar os teus valores, aquilo que é teu e aquilo que é do outro e refazer. os cincos eles representam a concretização do ser, mas do ser que está numa caminhada para algo ainda muito maior. Então, você está numa caminhada muito maior, mas precisa desse trabalho interno de desconstrução de tudo que te trouxe até aqui, porque o teu potencial é gigantesco. Agradeça, se expanda, siga em frente. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.